Olá, graças a Deus! Eu gostaria de estar compartilhando aqui um versículo rapidamente aqui da parte do Senhor que fica em Provérbios, capítulo de número 18, verso 21, diz assim, ó A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto Então perceba que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, né? Aquilo que eu falo tem um poder tão grande, seja para o negativo ou para o positivo Jesus diz o seguinte, Jesus diz que de toda palavra frívola que sair da boca do homem Ele dará conta no dia do juízo final Jesus também diz que pela nossa boca nós somos justificados e pela nossa boca nós seremos condenados Vou repetir, ele diz que pela nossa boca nós seremos condenados e que pela nossa boca nós seremos justificados Isso quer dizer que aquilo que sai da nossa boca, muitas das vezes, nós não damos tanta importância Muitas vezes as pessoas, elas têm medo, muitas das vezes Deus quer usá-las, né? E elas falam, ah, eu não vou me deixar ser usado, por quê? Porque na verdade não vai adiantar, aquela pessoa não vai dar ouvido Mas a Bíblia diz assim, ó A morte e a vida estão no poder da língua Então com a minha língua eu posso tanto dar vida para uma pessoa Como eu posso também levar à morte Por exemplo, eu já vi casos que por causa de uma palavra foi decretada a morte de uma pessoa Por quê? Porque o poder está na língua Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua Por causa de uma palavra, uma pessoa é executada Por causa de uma palavra Muitas das vezes tem uma pessoa ali desanimada Aí você chega, você dá uma palavra de ânimo, de confiança para aquela pessoa O ânimo daquela pessoa, ele cresce Por quê? Porque você chegou com uma palavra de vitória Você chegou com uma palavra de ânimo Então aquela pessoa, a imunidade espiritual dela Melhora, por quê? Por causa disso, porque a morte e a vida estão no poder da língua Com a nossa língua nós podemos, a Bíblia diz, abençoar os homens E com a nossa língua nós também podemos amaldiçoá-los Tamanho poder que nós temos na nossa língua Eu já gravei uma palavra, está aí no YouTube Sobre a questão do pecado do Lashon Harah O que é o pecado do Lashon Harah? O pecado do Lashon Harah é o pecado da língua maldita É aquela pessoa que faz fofoca, que fala mal das pessoas Por causa da língua, famílias são destruídas Amizades são desfeitas Por causa da língua, como eu acabei de dizer Talvez uma pessoa seja executada Por causa de quê? Por causa da língua, por causa da palavra Então, essa palavra que eu gostaria de deixar Para a nossa reflexão A nossa meditação que é a mesma coisa Meditação e reflexão é a mesma coisa Então, que nós possamos refletir nessa palavra E que a partir de hoje Nós, incluindo eu principalmente Porque a palavra Ela não vai para quem está recebendo em primeiro lugar Ela vai para quem está falando Então, eu mais do que ninguém Tenho que me apegar muito E procurar viver essa palavra aqui Sabe? Em primeiro lugar, quando eu prego Eu prego para mim em primeiro lugar Eu não prego para os outros Eu prego para mim Eu tenho que viver isso Não adianta eu só pregar Eu tenho que viver isso O mais importante não é eu pregar para os outros É eu viver isso aqui É eu procurar Me esforçar Para viver isso aqui Então, eu deixo essa palavra Da parte do Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Espero que ela te abençoe Aonde quer que você esteja